Tudo bom pra vocês, espero que todos sejam bem, mais um vídeo pro canal e ele de volta, Hans Niemann. Hans Niemann disputando o mesmo torneio que o Magnus tava jogando em paralelo. O Magnus, você viu, o Ding Lirin, essa turma tava jogando um fechado no Grand Chess, de oito jogadores. Enquanto isso, tava rolando o abertão, o aberto pra todos os jogadores e Hans Niemann disputando o primeiro lugar na última rodada. Se o Niemann vence aqui de pretas, ele ganha o campeonato do Grand Chess. Então, vamos ver essa partida agora. De brancas, o grande mestre, Willi Mirivic. E de pretas, Hans Niemann. Vamos para o game. O jogador Sérvio, é Sérvio, né? Creio que é Sérvio, isso. O jogador Sérvio manda E4, peão rei. E C5? Mandou C5, cavalo F3 e agora D6. O Niemann resolve jogar provavelmente a Neidorf aqui e o branco aceita que entra na linha principal. Olha lá, cavalo F6, cavalo C3 e A6. Temos uma siciliana variante Neidorf. Joga bispo E3? Vocês sabem, né? O Niemann é um fanático no Bob Fischer. Então, ele tenta, quando pode, jogar o repertório do Bob. E5, manda E5 atacando o cavalo, cavalo B3 e bispo E6, F3 e bispo E7. Estamos em uma das linhas mais clássicas ali do sistema ali da variante Neidorf. Dama D2 para roucar grande. H5. Já inicia o H5 que evita G4, esses futuros ataques do tipo inglês, que é avançando os peões ali contra a Neidorf para conseguir expulsar o cavalo de F6. E a casa D5 para o cavalo. Bom, jogou cavalo D5 aqui, já que não vai poder jogar G4. Cavalo toma, peão toma, bispo F5 e bispo E2. Está flexível. Não sabe ainda se vai roucar para o lado grande ou para o lado pequeno. Bispo H4, cheque. G3. E agora volta. Bom, ele forçou roucar do lado grande. Porque agora já está debilitada a ala do rei. Então, fez o rock grande. A5. Vai tentar expulsar o pangaré ali de B3, que não tem uma boa casa, hein? Dá uma olhada. Está meio preso, bispo D3. Ameaçou o bispo e com isso, se tivesse trocado, pessoal, toma de dama e o cavalo consegue a casa de D2 para fugir. Essa que é a ideia do bispo D3. Por isso o Niemann joga o bispo D7. Tem que fazer uma concessão. Essa seria uma boa casa para o cavalo. Rei B1 para conseguir dar essa casinha para o cavalo. É um lance profilático. A4. Cavalo C1. E o Niemann vem com dama A5. Oferece troca de damas aqui. Ele julga que se trocar as damas, ele está numa situação melhor, porque a torre vem para cá atacando o peão. Tomou. Tomou. E agora C4. Defende o peão. F5. H3. Vai tentar jogar G4 de qualquer maneira? Volta a torre. Lance curioso do Hans Niemann aqui, né? Torre A8, pessoal. E é o lance do Stockfish. Torre A8. Acerta a melhor jogada aqui, o Niemann. G4 e G6. Bom, aqui tinham várias opções. O Niemann joga a segunda melhor, que é G6. Cavalo A6 aqui. Seria a jogada mais tradicional. Aliás, essa que é a ideia de voltar à torre. Seria jogar o cavalo A6 agora. Por quê? Porque com a torre em A5, se você joga cavalo A6, leva um bispo B6 atacando a torre. Mas aqui, o Niemann joga G6. Bom, peão toma peão. Peão toma. E C5. Avança. Poção muito interessante. Luta para os dois lados. Cavalo A6, ele joga aqui. E peão toma. Esse lance foi um erro das brancas. As brancas deveriam ter mantido a tensão e tentado ativar a torre o mais rápido possível. Mas jogou peão toma. Bispo toma. E agora, depois de torre. O rei vem para F7. Ficou confortável, digamos assim. A preta conseguiu estabilizar a posição. Por isso, o branco vem com A3. Tentando evitar um cavalo B4. O Niemann joga a torre para trocar. E de novo, esse lance é muito forte. Você não pode deixar essa torre dominando a coluna aberta. Cavalo E2 para conseguir uma coluna C, quem sabe. Embora está dominado aqui essa coluna. É difícil dizer como o branco vai conseguir progredir na posição. Niemann já joga o cavalo. É mais fácil encontrar lances para o Niemann. Então, essa posição preta é melhor. Bispo volta para C2. Cavalo B3. Um lance muito bom aqui. Porque se joga bispo toma cavalo. O peão toma. E o rei branco se encontra em rede de mate. Com temas de oitava. Joga H4. Que lance, né? Que lance. Esse aqui, os computadores vão à loucura, loucura, loucura. Esse lance é considerado um erro. Porque agora, esse peão no futuro pode ser atacado. Bom, atacou de cara já o Niemann. Jogou F4. E agora, torre toma. Niemann decide já atacar a torre. Toma. E é 4. Tem um peão passado apoiado. Uma vantagem de xadrez a longo prazo. Cavalo D4 para tocar. Esse lance sim foi muito bom. Esse cavalo estava muito forte em B3. E o Niemann aqui joga bispo toma peão. Não dá bola para esse cavalinho. Toma, toma, toma. E volta aqui com torre H7. Bom, o Niemann faz um lance profilático. Prevendo que se joga bispo D4. A torre já está defendendo o cheque. Continua uma vantagem confortável para o Niemann. Ele tem o seu peão passado. E mais esse peão passado novo aí na história. D6. O branco também tenta usar o seu peão passado para fazer uma pressão. Dando o cheque descoberto. Defende o cheque descoberto. E volta. Claro que não pode tomar, né, pessoal? Senão o rei toma e vai fazer uma pressão muito grande. Bispo A4. Bispo D8 para segurar o peão passado branco. Torre H1. Segurando esse peão passado. E dispara. Bispo F2. E agora bispo D5. O Niemann está cogitando aqui um tático. E3. E se toma, bispo toma torre. Vem torre H3. Rei E6. Pouco a pouco o Niemann melhorando as peças. Aqui está cada vez mais difícil para o branco. D7. Deixa o peão na sétima. E bispo C4. Esse lance é cruel. A ideia do Niemann é jogar bispo F1. E avançar mais um pouquinho o peão passado. Rei C1. E B5. Olha que lance. Sem precisão cirúrgica do Niemann. Antes de jogar o bispo F1. Ele quer tirar a defesa do peão. D5. Aqui vantagem decisiva para o preto. Bispo C2. E torre D7. Toma de torre. Poderia tomar de rei? Poderia. Mas tomou de torre. É curioso, né? Mas serve. Por quê? Porque não pode tomar esse peão. Se não volta a torre aqui. Está cravada. E ganha a peça. Bom. Jogo bispo toma. Fez porque fez. E levou o tático, né? Bom. Já estava perdido, né? Sejamos sinceros. Aqui. Oito minutos e trinta para o branco. Estava ruim no tempo também. Então não teve nenhuma chance no jogo. O Niemann saiu com uma Neidorf melhor. E pouco a pouco foi amacetando o adversário com jogadas precisas. Esse torneio foi presencial, pessoal. E nós vamos ver a classificação agora. Vamos lá. Olha o lance. Dá uma olhada a tabela. Niemann em primeiro lugar. Foi o campeão do aberto. O único jogador com oito pontos. Ele teve dois empates na entrevista. Ele disse que teve uma ocasião melhor de pontuar uma delas. A outra ele levou um perpétuo que não tinha o que fazer. Mas está ali. E curioso, né? Porque o Niemann na entrevista ele falou de novo com sotaque diferente. Vocês sabem que tem uma polêmica lá nos Estados Unidos sobre isso. O Niemann, cada entrevista, ele parece que pega a voz ali, a fala local. Então ele mistura o sotaque americano com o sotaque do local. Uma coisa curiosa. Então cada entrevista, o Niemann, se você ficar atento ali, o Niemann fala com sotaque diferente. Mas está ali, o Niemann venceu com oito pontos. Ivan Saric, sete e meio. Uma galera aqui com sete e meio. Vamos olhar os jogadores famosos aqui, mais famosos. Fedoseev, grande jogador aqui em terceiro lugar com sete pontos e meio. Inclusive está com mais rente que o Hans Niemann. Seria um dos favoritos. Mas o grande favorito para vencer esse aberto era o Eri Geise mesmo, que acabou com sete e meio. Mesmo ponto do Hans Niemann. Na última rodada, o Eri Geise acabou empatando. Se ele vencesse, ia ficar com a pontuação do Hans Niemann. Ia decidir ali no desempate. Mas está ali, o Eri Geise acabou na oitava colocação. Olha quanta gente com sete e meio. Matias Blumblau, que também já chegou a disputar Copas do Mundo ali. O Kirill Shevchenko, que era uma aposta da Ucrânia, mas com toda essa situação política, ele acabou se naturalizando. Romeno, é um jovem. 2675. Também com mais... Ali com um pontinho, na verdade, com o Eitinho atrás do Hans Niemann. Outros jogadores ali, o Rasmus Sveini, você já ouviu falar. O Davi Anton, jogadores famosos aqui. O Maurizzi, que você também já viu aqui no canal. Christopher Yu, temos aqui o Gata Kamski, com sete pontos, também terminando. Então, o torneio estava muito forte. Foi um grande resultado ali para o Hans Niemann, que ganhou quantos pontos de rente? Você quer saber, né? Olhou na tela, olha lá. Ele fez uma performance de 2.813 e levou para casa 12 pontos. Então, foi para 2.688. Ele segue nessa briga para entrar ali nos 2.700. E está ali. Grande torneio para o Hans Niemann, jogando ali do lado do Magnus. Kalsen. É, pessoal. E fica de olho no canal, porque amanhã vem um vídeo analisando cada candidato aqui. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço para todo mundo. Não esquece de se inscrever. Tchau, tchau. 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 Tchau.